Sejam muito bem-vindos amigos e amigas do canal Classificarros Hoje temos aqui um Nissan Kicks SL 1.6, o ano de 2017 Um veículo reconhecido pelo seu design, pelo seu desempenho, pela sua tecnologia japonesa E hoje vamos conhecer alguns detalhes a mais do veículo Essa versão SL conta com faróis de milha Lembrando que esse veículo entrou na Classificarros como nosso serviço de direct Você pode negociar ele diretamente com o proprietário Temos rodas de liga leve aro 17 Pneus estão em ótimo estado Essa é a versão com detalhes exclusivos da Olimpíada Rio 2016 Ele entrega também indicadores de LED no retrovisor Temos os quatro vidros elétricos Travamento de vidro, travamento de porta, retrovisor elétrico Todo esse revestimento é feito em couro, sem nenhum tipo de rachadura Um couro muito hidratado, muito bem conservado, sem nenhum tipo de furo O banco do motorista conta com regulagem de altura O painel do Nissan Kicks é parcialmente digital com algumas animações muito legais e nós vamos conhecer agora E para vocês que gostam de todos os detalhes Essa é a chave do Nissan Kicks, uma chave de presença com abertura de portas E aviso sonoro de posição do veículo Entramos dentro do carro Pisamos no freio Acionou o botão O Nissan Kicks é em funcionamento Um painel muito bonito, com uma animação muito bem legal Vamos mover o carro um pouco para frente Para que a gente consiga enxergar melhor os detalhes O Nissan Kicks conta com volante multifuncional Com comandos de som Conexões Conexão Bluetooth Temos aqui o desligamento de tração Temos uma central multimídia muito completa com GPS Temos a câmera de ré e câmera 360 Que mostra todos os pontos de visão do veículo Isso ajuda muito na hora de estacionar em lugar apertado É um recurso muito interessante nessa versão Temos um porta-luva com bom espaço interno Temos o ar-condicionado digital Temos um câmbio CVT de 6 velocidades Porta-copos Porta-objetos e tomada 12 volts Um veículo muito espaçoso Muito confortável Você que está procurando um veículo de qualidade Um veículo de uma marca japonesa de confiança Acabou de encontrar E essa é uma ótima opção Vamos voltar o veículo à proposição E conhecer a parte traseira do veículo Mostrar para vocês como funciona a câmera de... A câmera 360 vai mostrando Todos os detalhes de onde o veículo está entrando Tudo que tem ao redor dele Ela consegue acompanhar E aí E aí A parte traseira Contém também os acionamentos Dos vidros Eletricamente Um teto alto Sem nenhum risco de pessoas altas baterem a cabeça A porta contém alto-falante O couro sem nenhum tipo de furo Sem nenhum tipo de raso Aqui temos os sensores de estacionamento Um porta-mala com um pouco mais de 430 litros de capacidade E com rebatimento do banco Essa capacidade pode aumentar Um veículo muito completo Que está sob o nosso serviço de direct Você pode negociar ele diretamente com o proprietário Gostou do veículo Quer que a gente não dê uma visita com o proprietário Marca o encontro em nossa loja Temos consultores especializados Que te ajudarão a fazer o melhor negócio Tem veículo na troca Finançamento Temos uma equipe treinada Para te ajudar a facilitar Todos os negócios Nos visites estamos em Campinas Na rua Carolina Florencio Número 410 No Jardim Guanabara O nosso telefone é o 19-3243-6665 Essa é a classe de carros Negociando veículos e fazendo amigos